Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades desse fornecedor, que é um fornecedor de confiança parceira aqui do canal, J7 Confecções. Fica localizada a loja deles lá no centro de Santa Cruz, já está o contato aí, viu gente? Pode comprar aqui, é de confiança. E a partir de 20 peças, eles fazem entrega, transportador, excursão, as entregas também lá no Moda Center, viu gente? Eles fazem entrega, tudo certinho, a loja deles fica no centro da cidade de Santa Cruz, Rua Boa Vista Ventura Galdino, número 123, próximo ao Bar do Madeira. Então gente, a gente vai apresentar aqui a mercadoria deles de ótimos preços, para você que tem loja de preço único. Então vamos lá conferir, assiste até o final. Olha gente, esses vestidinhos, Moda Evangélica, R$15,00, são bem compostos, gente. Olha, cada um lindo, várias estampas por apenas R$15,00. Então entre em contato, já garanta a sua mercadoria. Também tem eles assim, os conjuntinhos em croquet, os conjuntinhos de short, que também fica de apenas R$15,00. Cada um lindo, são tamanho único, mas veste até o 40. Tem também as camisas de proteção infantil, por apenas R$9,00, várias cores. E esses bores, gente, bem baratinho também, de R$9,00, tem vários modelinhos, eles assim estampados. E tem também o short 3D feminino, PMG, por apenas R$13,00. Short cachorrel masculino, R$7,00 apenas, várias cores também. E as camisas de proteção adulto, MG e GG, por apenas R$12,00. Camisa básica masculina, MG, por apenas R$10,00. Conjunto infantil masculino, do 4 a 8 anos, R$14,00. Cada um lindo, gente. E tem as camisas polo infantil, PMG, por apenas R$8,00. Tem short moletom flanelado adulto, PMG, R$13,00. E tem o short bengalino adulto, tamanho único, por apenas R$12,00. Tem variedade de cores. Tem a ensaia bengalino também adulto, PMG e GG, várias cores, por R$12,00. E short moletim infantil, PMG, R$7,00. Cada um lindo, gente, bem baratinho. Tem essas blusinhas também, de R$7,00, infantil. Tem variedade de estampas, viu? Short jeans infantil juvenil masculino, do 12 ao 16 anos, R$15,00. Short jeans masculino infantil, do 4 ao 10 anos, R$14,00. Olha, gente, também tem short moletim de R$10,00, bem baratinho, várias cores. Tem esse infantil feminino, olha que lindo, gente. R$12,00 apenas, bem arrumado, né? Short metal a ser adulto, R$17,00. E tem também, gente, as blusas, senhora, GG, tamanho único, fica de R$10,00, gente. Tem assim também, regata, R$10,00. Biquíni, PMG, R$17,00. Conjunto de lingerie, PMG, por apenas R$9,00. Bem baratinho, né, gente? Então, aproveita. Já garanta a sua mercadoria. Vestido tubinho adulto, tamanho único, por apenas R$15,00. Tem os conjuntinhos Samaplex, tamanho único, R$8,00 também, gente. Olha que graça. Short moda plus size, fica de apenas R$10,00. Tem esses vestidos juvenil, eles são material grosso, gente. Tamanho único, fica de R$13,00. Tem os crop de renda, tamanho único, R$7,00. Várias cores, camiseta floral, PMG, por apenas R$12,00. Camiseta estampada, de manga, PMG, R$14,00, apenas. Várias estampas. Short tactile, liso, GG, por apenas R$9,00. Tactile bom, do grosso. Conjunto microfibra, PMG, por apenas R$10,00. Calça leg, tamanho único, fica de R$12,00. Short tactile, de cor, gente, do R$36,00 ao R$44,00, por apenas R$10,00. E tem variedade de estampa. Tapete, por apenas R$8,00. Cadão lindo, viu, gente? Conjunto juvenil, tamanho único, por apenas R$13,00. E tem as calças cacharréu, MG e GG, R$10,00. Bem baratinha, essas calças masculinas. Blusa, essas blusas basiquinhas, tamanho único, fica de apenas R$10,00. Tem várias estampas. Calça jeans feminina, do R$36,00 ao R$44,00, por apenas R$30,00. Sutiã de amamentação, R$8,50, várias cores. Bem barato, né? Jogo de tapete para banheiro, três peças, R$8,00. Short summerplex infantil, tamanho único, R$7,00 apenas. Várias estampas. Calcinha shortinho, por apenas R$5,00. Tem elas assim também, gente, estampada. Short tactile infantil, MG e GG, R$6,00. Blusa de renda, senhora, tamanho único, R$10,00. Tem essa apliquezinha de renda, gente. Body tamanho único, por apenas R$12,00. Cada modelinho lindo. Tem variedade de estampas e modelos. Camiseta feminina, tamanho único, fica de R$9,00. E tem vestido infantil de personagem, PMG, R$8,00. Cada um lindo, eles assim de manguinha. Olha, gente, também tem os kits de chinelo no atacado, 32 peças por R$240,00, do R$34,00 ao R$39,00. E essas lindas blusinhas infantil juvenil, do P ao G2, por apenas R$12,00, cota do grosso. Short mauricinha, MG e GG, R$12,00 apenas. Short mauricinho, tactile. Conjunto renda, R$10,00 apenas. Tem variedade de cores. E kit cueca adulto, cueca box, com 3 unidades, fica de apenas R$12,00. Tem esses conjuntos infantil, PMG, feminino, por apenas R$14,00, veste até 8 anos. E o kit cueca infantil, cueca box, com 4 unidades, por apenas R$12,00. Short mocinha, tamanho único, fica de R$9,00, eles assim com a fivela. Calça tactile, PMG, por apenas R$10,00, é ótimo para trabalho, gente, essas calças. Vestido evangélico adulto, tamanho único, R$15,00 apenas. E tem essas blusinhas infantil, tamanho único, R$7,00. Camisa masculina infantil, dos 6 a 8 anos, por apenas R$8,00. Vários desenhos, vários personagens, gente. Short 3D infantil masculino, tamanho único, de apenas R$9,00. Sutiã de sustentação, do PLGG, por apenas R$7,00, e tem outras cores. Calcinha boca love, tamanho único, fica de R$3,00, elas no atacado, gente. Short 2D pele, do PLGG, R$6,00, apenas. Tem os kits de meia cano curto, com 3 unidades, R$9,00. Boné, por apenas R$8,00, tem várias cores, gente, desses bonés, por apenas R$8,00. Então, já garanta sua mercadoria com a J7 Confecção. Saia midi, tamanho único, fica de apenas R$9,00. Calcinha adulto, algodão, R$3,00, várias cores também, gente. Saia suplex, dá para fazer modela evangélica, tamanho único, R$10,00. Veste até o tamanho R$40,00. Vestido em corto, do 1 ao 2 anos, R$8,00, tem vários modelinhos, tem de manguinha, tem regata. E tem os macaquitos Samaplex infantil, R$8,00, tamanho único também. Vestido canelado, tamanho único, por apenas R$13,00. E eles assim também, gente, com a manguinha 3 quartos. Cinto, por apenas R$10,00, tem preto, tem marrom, viu? Short jeans, pedal feminino, do 36 ao 44, R$23,00. Camisa esporte, manga curta, GGG, por apenas R$10,00, essas masculinas. Tem carteira, também fica de R$18,00. Aí tem preta, marrom, viu, gente? Saia jeans com lycra, do 36 ao 46, essas fica de R$23,00. Tem modelinhos diferenciados aí. Saia jeans infantil, do PLGG, R$12,00 apenas. Blusa fio 30, malha penteada, PMG, fica de R$15,00. É as chamadas tixantes, gente, lindas. Casacos linha juvenil, masculino, tamanho único, fica de R$20,00. E eles também tem máscara de proteção adulto infantil, R$2,50. Sutiã de silicone, fica de R$7,50, com alça de silicone, viu? E tem os conjuntos moletom feminino, veste até o 42, fica de R$45,00. Calcinha infantil, R$1,70, sai de R$6,00 por 10, aí, viu? Fica R$6,00 por 10, conjunto croquet adulto, PMG, R$15,00. Olha cada estampa linda. Tem os short jeans feminino, infanto e juvenil, do 10 ao 16 anos, fica de apenas R$15,00. E tem os short curto, plus size, do 46 ao 54, R$25,00. Macaquito juvenil, tamanho único, fica de R$13,00. E tem variedade de modelos, viu? Conjunto adulto, bengalino, tamanho único, fica de R$16,00. Cada um lindo, gente. Calça jeans masculina, do 36 ao 44, R$30,00 apenas. Conjunto fofo, PP, PMG, R$10,00. Esses infantil, olha, cada um lindo. Casaco infantil, PMG, R$9,00. Eles assim com capuz e zip, me diga se não tá barato. Pijama infantil, MG, R$9,00 apenas, os pijaminhas. E as bermudas masculinas, do 36 ao 44, fica de R$25,00. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez os contatos da Top Jeans. Não esquece de falar que veio pelo canal. E você que deseja também fazer a compra presencial na loja deles, tá aí tudo certinho. O endereço fica lá no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Tá o endereço tudo certinho aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.